Boa tarde pra todo mundo, aqui é Marcelo Pimenta, sócio e Head of Growth da Starts. Tá beleza aí? Como é que tá meu áudio? Dá um joinha pra mim no chat aí. Como é que tá meu? Hoje minha luz tá boa aqui, né? E aí? Tudo bem, pessoal? Poxa, obrigado aí pelo feedback. Acho que agora tá funcionando tudo beleza. Ó, a luz de frente aqui. Hoje o tema vai ser pesado. Vamos ver se a minha tela hoje tá compartilhando aqui sem nenhum problema. A gente vai falar sobre os sete elementos inegociáveis das empresas de autocrescimento. Quero te agradecer muito por estarmos aqui em conjunto nessa sala, aqui nessa terça-feira, 15 horas e 4 minutos, de acordo com o meu relógio. E deixa eu só fazer um teste aqui de compartilhamento antes da gente começar. porque realmente esse tema vai ser incrível. Eu já vou explicar pra vocês por que que esse tema é tão incrível e que de repente pode ajudar vocês de alguma maneira aí a escalar dramaticamente os resultados da empresa de vocês, porque é muito do que a gente faz no nosso dia a dia. É muito do que a gente faz o tempo inteiro. E é isso que eu quero trazer pra vocês, essa mentalidade. Dá um ok no chat aí pra mim. Se vocês estão vendo minha tela. Bom, acho que sim, né? Se vocês estão vendo minha tela, porque o compartilhamento não deu nenhum problema. Vamos lá então, pessoal. Sem mais delongas aqui, eu queria só que vocês me colocassem, por favor, de qual cidade vocês falam. Qual que é, se vocês são empresários ou líderes, tá? De forma geral, dentro de uma grande empresa. Se você é um empresário, que é o dono. Ou se você é um gestor dentro de uma empresa. E de que lugar vocês estão falando aí, por favor. Só pra gente dar uma conceituada geral aqui no nosso papo. E eu garanto que essa palestra aqui vai ser de altíssima qualidade. Olha só, gestor de Lisboa, Brasília, gerente de trade. Anísio de São Paulo, empresário de Rio de Janeiro. Empresário Team People, ou seja, né? Olha que legal. Mogi das Cruzes, a cidade do lado da minha cidade, que é Guararema, onde eu moro atualmente. Não nasci lá, mas moro lá atualmente. Carlos, empresário. Tatiane de Canoas, Araras. Legal, legal. E só coloca aqui pra mim, por último, por favor, qual que é o seu principal desafio aí na sua empresa atualmente. Se vocês puderem contribuir comigo, depois eu vou fazer um gancho aqui em relação a esse principal desafio. O principal desafio, não importa se esse desafio é em relação a marketing, crescimento, growth e etc. O que importa é que eu quero conhecer um pouco mais aí dos desafios de vocês. E eu vou tentar acompanhar aqui no nosso chat. Vamos lá. Eu saí do modo de exibição aqui, só um segundinho. Esse Canva, ele é muito bom, mas ele às vezes dá um probleminha nesse modo aqui, porque é bom você ter duas telas. Vamos lá, então. Vou tentar compartilhar minha tela aqui com vocês agora de novo, e aí vai dar tudo certo. Deixa eu contar uma história pra vocês aqui antes da gente começar, que é basicamente o seguinte. Semana passada, eu fiz uma palestra num evento chamado Growth Conference. Foi um dos maiores eventos aí do nosso mercado em relação a marketing, vendas, e é com certeza o maior evento de growth de todos no nosso país. Por que eu estou falando isso? Eu tive a oportunidade de conhecer grandes ícones. Alguém estava lá no Growth Conference, pessoal? Alguém da nossa audiência aqui estava lá? O que aconteceu? Eu conheci o Sean Ellis, que é simplesmente o maior growth hacker do mundo. Foi o cara que criou o Growth Hacking, que é um dos principais modelos de aceleração de empresas aí do mundo. E também conheci o Aaron Ross, que foi o cara que escreveu o livro Receita Previsível, que é hoje tida como a bíblia das vendas de inside sales, do processo de previsibilidade de vendas aí no mundo. E conhecendo esses caras e tendo a oportunidade de bater um papo com eles pessoalmente, eu falei, cara, eu sei muito pouco ainda, eu preciso aprender muito mais, né? E eu fiquei nessa divagação aí nos últimos tempos. Poxa, a gente tem alcançado um crescimento maravilhoso nos últimos anos, a gente tem feito coisas incríveis dentro da nossa empresa, e é sempre bom quando a gente se coloca na posição de aluno, muitas vezes, porque a gente percebe que a gente tem um longo caminho ainda para poder percorrer. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa visão, e é lógico que eu vou fazer aqui um wrap-up, um resumo dessa minha palestra, e eu queria que vocês, de qualquer maneira, vocês podem interagir comigo aí no chat, que eu vou tentar visualizar todas as interações da melhor maneira possível. Então, deixa eu só dar uma olhada agora se vai, e vocês me dão um ok aí, por favor. Mas basicamente é o seguinte, vamos lá, aí, acho que agora vai, meu compartilhamento está pausado, chat, e agora a janela, pronto. Agora eu sei que vocês estão me visualizando aí. Bom, é o seguinte, esses sete elementos inegociáveis aqui das empresas de alto crescimento, a gente não tirou do nada, né? Isso aqui é um processo que a gente faz, um processo que realmente a gente traz aí dentro das nossas operações todas, e eu quero explicar para vocês o motivo. E a primeira pergunta que eu faço é, vocês já ouviram alguma dessas frases aqui? Pensa se isso aqui acontece com vocês aí, pô, testa isso aí, né? Ou então, pô, minha equipe fez um teste, ou então, puxa, a gente precisa testar. O que acontece, né? Muitas vezes existe um problema entre você realmente levar a experimentação para dentro da sua empresa e você se perder em relação a tudo que você vai fazer. Muitas vezes você pede alguma coisa para a sua equipe, ou então você tem uma grande ideia, ou então até a sua própria equipe tem uma grande ideia, só que você perde o tracking daquilo que está acontecendo dentro da sua empresa, ou seja, você esqueceu de alguma coisa que você queria analisar, e aí vem um próximo dia, te deu outra prioridade, e você entra num loop que você acaba esquecendo de analisar aquilo que realmente pode trazer crescimento para a sua empresa de forma geral. Então, por que eu estou falando isso? Porque se você não documentar os seus experimentos, ou seja, se você não aprender tudo aquilo que você está fazendo realmente dentro da sua área de growth, você não vai conseguir tirar conclusões. E se você não tira conclusões, você não acelera o seu processo de experimentação e você não sabe para onde você está caminhando de fato, né? Então, por isso que é muito importante hoje a gente falar sobre análise de dados dentro da área de marketing, dentro da área de growth. Então, está mais ou menos orientada com esse conceito aqui, né? E nos últimos tempos, desde que a gente começou a alcançar um crescimento mais acelerado, você pode perceber que ali por volta de janeiro a gente se organizou para fazer isso acontecer. Mais ou menos ali de abril para maio, vocês estão vendo um grande crescimento de faturamento. Por quê? Porque ali a gente já tinha tido um pouco mais de maturidade no nosso processo de crescimento, com essa nova equipe que a gente criou, a gente se organizou para isso. E aí, de um mês para o outro, a gente teve uma média nos próximos meses de um faturamento incremental de aproximadamente 88%. Nada mal, né? Porque isso aqui tudo parte de uma decisão do gestor. Isso aqui tudo parte de uma decisão que você mesmo pode tomar aí para dentro do seu negócio também. Então, se você quer crescer a sua empresa de forma acelerada também, você vai precisar implementar um framework. E a gente tem um framework que a gente trabalha aqui dentro, e é ele que eu vou trazer para vocês. É um framework mais ou menos da forma como a gente realmente trabalha dentro da nossa operação. No centro dele, a gente tem a área de growth, e a área de growth não funciona se ela não tiver clientes. Provavelmente você já ouviu a expressão, né? Cliente no centro. Essa é uma expressão muito verdadeira, e é uma expressão que está dentro aqui do nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente faz produtos, a gente cria todas as nossas soluções baseadas em necessidades para os nossos clientes de forma geral. Legal! Quem que é você aí para me falar tudo isso, né? Você que está se apresentando aqui para mim, muitas vezes as pessoas estão enxergando aqui pela primeira vez. Eu queria dizer que o meu nome é Marcelo Pimenta, eu sou sócio e Head of Growth, né? Head dessa área muito nova chamada Crescimento de Empresas, né? A gente é responsável por, de forma geral, marketing digital e o processo de experimentação, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é marketing digital, geração de demanda. Outra coisa é se organizar para fazer com que Growth realmente cresça, né? E acelere o crescimento dentro da nossa empresa, que é a Startse. E eu estou lá no Instagram, no arroba Marcelo Pimenta. Legal! Se vocês me seguirem e mandarem um direct ali dentro do meu Instagram, com a palavra ICE, né? I-C-E. Manda um direct para mim. I-C-E, eu vou te mandar, o meu robozinho vai te mandar uma planilha, tá? E essa planilha você vai poder rodar os seus experimentos. É gratuito, só você mandar lá, não vai nem pedir seu e-mail, você já vai acessar ali a nossa planilha de experimentação no arroba Marcelo Pimenta. É só você seguir e mandar ICE para mim ali. E nos últimos anos eu tive crescendo, né? Multiplicando algumas empresas, dentre as quais Magalu, Chili Beans, Very Sure Alarms, que é uma das maiores multinacionais de alarme do mundo. E eu tive a oportunidade de criar uma empresa do zero, muito tempo atrás, em 2012, chamada Vale Presente. E essa empresa foi vendida para o Magalu. Hoje a área de fintechs do Magalu foi vendida em 2020 por 290 milhões de reais. Então foi uma história muito legal que a gente criou aí em um determinado momento da minha carreira junto com essas outras pessoas que ajudaram a empresa a crescer também. E hoje a Starts, que é a empresa do meu coração, da qual eu sou sócio, que é uma escola internacional de negócios que prepara executivos, líderes, empresários para os maiores desafios e transformações da nova economia, seja no tema de inovação, de growth, que é crescimento, isso que eu estou falando aqui com vocês, marketing digital, venda online e principalmente inovação. São os principais temas, incluindo gestão também, que a gente trabalha. A gente está presente hoje nos maiores polos de inovação aí do mundo, como Miami, Israel, Vale do Silício, China e muitos outros países, incluindo até a Estônia, que é um dos principais polos de inovação da Europa. E a gente teve aí um crescimento muito acelerado nesses últimos seis anos. Se a gente for comparar 2016 com 2022, a gente cresceu mais ou menos 60 vezes e muitas vezes orientado para essa orientação de growth, que é todo esse bate-papo que a gente está trazendo aqui para vocês hoje. E no ano passado, em 2021, o Patria aportou, o Patria, que é um dos maiores fundos de investimento do mundo, aportou R$ 75 milhões na empresa, cuja é a primeira startup do portfólio do Patria, desse fundo, que tem grandes empresas brasileiras que provavelmente você conhece também. E aí sabe como é que a gente conseguiu esses resultados aqui? que basicamente foi aplicando esses sete elementos inegociáveis para as empresas de alto crescimento e que você também pode implementar no seu negócio também. Então, eu quero trazer muito dessa mentalidade aí hoje para vocês e apresentar de alguma maneira a forma como a gente desempenha isso aqui. Então, um pouco de contexto histórico. Para vocês entenderem de onde saiu esse termo growth hacking ou growth hacker, que é o profissional que trabalha com crescimento exponencial e acelerado de empresas, não importa o tamanho, pode ser uma startup, pode ser também uma empresa de tecnologia, não importa. Esse foi o primeiro artigo que saiu no mundo de um cara chamado Chaneles, que eu falei para vocês aqui no começo do nosso bate-papo. E esse cara, ele saiu do nada lá no Vale do Silício e ele simplesmente fez algumas empresas partirem para o valuation bilionário, se tornarem unicórnios. Um deles foi o Dropbox, que você possivelmente conhece. Outra empresa chamada Eventbrite, que é uma das maiores empresas de venda de ingressos de eventos aí do mundo. E esse artigo foi o artigo que explodiu a minha cabeça ali por volta do ano de 2014, mais ou menos, quando eu conheci o Chaneles. Depois eu passei uma temporada no Vale do Silício, aprendi muito mais sobre growth hacking. Mas basicamente, para vocês entenderem, quem não conhece ainda a terminologia, a gente está falando de um processo de experimentação, isso aqui não tem nada a ver com marketing digital. Muitas vezes as pessoas confundem muito uma coisa com a outra. Você pode aplicar growth na sua área de RH, você pode aplicar growth na sua área financeira. Mas é claro que o profissional de growth tem hoje muito mais uma pegada de um híbrido entre marqueteiro e tech guy. Pessoa de tecnologia ali. É uma pessoa que tem uma cabeça orientada a dados e conhece um pouco de tecnologia de forma geral. Mas o processo como um todo é, você define um objetivo, você gera ideias, essas ideias são priorizadas, depois que você prioriza, você vai testar, você vai rodar os experimentos de fato e você vai analisar dados. Você analisando dados, você vai entender e aprender sobre o seu negócio e isso aqui gera um flywheel, que a gente fala, que é um loop de crescimento acelerado, que você pode implementar na sua área. Qual que é o grande objetivo da área de growth? é realmente crescer. O nosso único norte é crescer, seja crescer em faturamento, seja crescer em número de clientes, seja crescer em margem líquida. A gente está falando sobre crescimento sustentável de uma empresa. E continuando aqui no nosso bate-papo, qual que era o desafio dessas empresas, como eu tinha falado para vocês, como o Dropbox, até mesmo o próprio Facebook, lá no comecinho delas, antes delas valerem qualquer coisa. Primeiro, eles tinham alta escassez financeira, eles precisavam trabalhar com altíssima criatividade e o objetivo deles era provar a tese de crescimento deles. Por quê? Porque eles eram empresas que estavam começando ali de alguma forma. Então, isso aqui era mais ou menos o início dessas empresas. Mas o que começou a acontecer? Começou a acontecer um movimento onde os investidores começaram a chegar. E aí, começaram a surgir os primeiros cheques de investimentos de venture capital. ou seja, os investidores, eles começaram a realmente aportar bastante investimento nessas empresas. E olha só, um dos investimentos que aconteceu ali no próprio Facebook foi de 240 milhões de dólares da Microsoft. Imagina se você recebesse um cheque desse na sua mão. Você é uma empresa que está com a tese de crescimento acelerado. Por quê? Porque você implementou o processo de Growth. Agora, eu te pergunto, o que você faria com 240 milhões de dólares para crescer a sua startup? Será que você daria o mesmo valor para as suas métricas? Será que você realmente daria o mesmo valor para esse rico dinheirinho que você tem hoje que muitas vezes é escasso? Então, não é isso que aconteceu. Essas empresas cresceram de uma forma dramática elas acabaram esquecendo também do seu custo de aquisição. Elas cresceram de maneira desenfreada e é isso que eu quero trazer aqui para vocês um contraponto, uma dicotomia do crescimento. Isso aqui acabou se tornando uma tese de crescimento bolha, que a gente fala. Essas empresas do Vale do Silício, elas cresceram de maneira descentralizada. Então, a farra do crescimento desenfreado acabou nesse exato momento agora. Então, olha que interessante essa matéria aqui de 18 de 4. 18 de 4 ali, 18 de abril de 2022, a matéria era a seguinte. Sob nova direção, o fundo do SoftBank, quem que é o SoftBank? É simplesmente um dos maiores fundos de venture capital, de private equity do mundo, do nosso querido amigo Masayoshi Sam. Mas a notícia era, esse fundo está investindo 10 bilhões de dólares na América Latina. Agora, olha essa outra notícia aqui, de 29 de 9 de 2022, o SoftBank demite 19% da equipe na América Latina. O que está acontecendo, pessoal? A gente está tendo um momento de pré-recessão econômica e talvez a gente já esteja na recessão econômica e a gente não sabe ainda. Mas esse é um fenômeno mundial. O Brasil está um pouco mais protegido e isso é uma grande oportunidade aqui para nós, mas o momento não é, o mar não está para peixe. E até mesmo o próprio Masayoshi Sam, ele se disse envergonhado com a sua tese de crescimento e ele admitiu que a sua estratégia de investimento global, notoriamente agressiva, deveria ter sido mais seletiva. Ele também investiu no WeWork, que possivelmente vocês conhecem a história aí, também nunca visando lucro, mas sim visando o crescimento acelerado. Isso nos leva, então, ao primeiro elemento inegociável das empresas de alto crescimento, que é uma empresa, ela precisa crescer preservando o seu próprio caixa, não importa o tamanho. Eu sou da cidade de Franca, São Paulo, sou lá do interior, e tem um ditado muito antigo que a gente sempre fala que é a cada enxadada é uma minhoca, ou então, não dê um passo maior do que sua perna. Por quê? Porque se você tem dinheiro e você consegue conhecer muito bem os seus números e conhecer a sua tese de crescimento, possivelmente você vai conseguir acelerar de maneira muito mais sustentável. Eu gosto muito desse gráfico aqui, que é o seguinte, basicamente você tem o número um aqui é o financeiro. Pensa que toda empresa tem um dinheiro ali, um cofre. O financeiro tem a chave do cofre. Ele entrega esse dinheiro para a área de marketing, a área de marketing gera demanda para o comercial, ou seja, gera os leads qualificados para o comercial, e o comercial vai efetuar as vendas. Essas vendas vão gerar lucro para a empresa e a gente termina, esse dinheiro termina dentro do caixa da empresa, que é o financeiro, que depois te devolve esse dinheiro para você aumentar ali o seu processo de crescimento sustentável. Então, isso é muito do que a gente acredita, por quê? Dar lucro voltou à moda. Inclusive a Y Combinator, que é uma das maiores aceleradoras do mundo, ela também disse ali para os seus fundadores, para as empresas que ela acelera no mundo inteiro, ela disse, preparem-se para o pior. Um dia depois a Sequoia também, que é um dos maiores fundos de private equity do mundo, deram essa mesma notícia para o mercado, para os seus founders, das empresas que eles aceleram. Disseram, olha, o mar não está para peixe, preparem-se, cortem os seus custos, porque possivelmente teremos tempos difíceis no futuro próximo. Por que isso está acontecendo agora? O venture capital está ficando cada vez mais escasso, e os investidores estão com muito menor apetite para investir. Isso está acontecendo porque existem outros investimentos muito mais seguros do que investir em startups. Legal? Beleza. Olha só no Google Trends aqui, qual que é mais ou menos a tendência de buscas para o termo crescimento sustentável, sustainable growth em todo o mundo. Ele é um termo que está em crescimento, porque as pessoas estão realmente buscando sobre isso. Depois, nosso segundo elemento inegociável aqui, a gente não negocia esse tipo de valor, esse tipo de movimento dentro da nossa operação, que é, sem uma equipe foda, você não vai a lugar algum. É impossível você crescer sozinho, é impossível você realmente acreditar que você consegue acelerar a sua empresa se você for maioral. Isso não tem mais jeito. Qual que é o nosso desafio enquanto líderes hoje em dia? Como é que você faz a sua equipe executar melhor do que você executaria sozinho? Como é que você transforma o melhor de você em diversos melhores do que você? Esse é o nosso grande desafio enquanto líderes das nossas operações. Mas para isso, você precisa dar um norte para essas pessoas. Esse norte, a gente trabalha aqui dentro da Starts com os OKRs. Caso vocês não conheçam ainda, o OKR é o Objective and Key Results, ou seja, você define objetivos claros e depois você consegue mensurar de maneira extremamente mensurável de fato os seus Key Results que são os seus objetivos chaves. E olha só como que a gente realmente coloca isso aqui para trabalhar dentro da nossa operação. O objetivo é fazer a Starts crescer monstruosamente rumo a R$ 1 bilhão em Valuation. Isso aqui é um objetivo corajoso e depois a gente quebra isso aqui em objetivos mais simples. Mais simples não. Objetivos que você realmente consiga mensurar. Por exemplo, alcançar R$ X milhões em faturamento dentro da sua unidade de negócios ou então alcançar um retorno sobre o investimento de pelo menos cinco vezes em suas campanhas de tráfego pago ou então alcançar 70% de qualificação e todos os leads que você trouxer para dentro da nossa máquina. Porque isso aqui te ajuda a dar na cabeça do seu potencial do seu colaborador aquilo que ele precisa fazer para te ajudar a chegar lá. Só que como é que você faz para potencializar para levar o OKR para um próximo nível e promover ainda mais alinhamento nas pessoas? Basicamente você pode o que a gente faz aqui na nossa empresa é implementar a partnership que é um processo de gestão um modelo de gestão que você dá um pedacinho da sua empresa de uma participação acionária da sua empresa para as pessoas que estão junto com você nesse desafio de fazer a sua empresa crescer. Então o que vai acontecer aqui? Se você tem pessoas junto com você que realmente fazem a empresa acontecer essas pessoas estão realizando seus próprios sonhos dentro da sua empresa então nada mais justo do que você dar uma pequena participação para elas para que elas possam vender essa participação no futuro e realizarem a vida delas também. Faz sentido? Vocês estão entendendo tudo aqui no chat? Estou achando vocês meio quietinhos aí. O André Brito está perguntando se são dados reais. Eu acho que tudo que eu coloquei aqui até agora são dados reais, pessoal. Tudo dados reais aqui. Guilherme Benchimol que é um dos caras que vocês possivelmente conhecem aí que é o fundador da XP Investimentos ele disse numa das entrevistas dele para o Brasil Journal que é uma editoria de negócios que tem aqui no Brasil que é se eu tivesse que escolher duas coisas que nos permitiram chegar onde estamos eu diria que foi a nossa cultura e o nosso modelo de partnership meritocrático. Isso aqui é um tema maravilhoso é um tema realmente impressionante que vocês fez a nossa empresa e todas as empresas que nós investimos e que nós adquirimos hoje em dia implantam e implementam é obrigatória a implementação do partnership tamanho é o potencial de escala que a gente alcança. Depois nosso terceiro elemento inegociável aqui é realmente os dados essa política dos dados pessoal é uma coisa muito importante para nós porque não existe mais um profissional de growth que não seja data driven não existe mais um profissional de crescimento que não saiba olhar para os seus próprios dados e realmente tomarem decisão baseado em dados legal? Mas vamos falar um pouco mais sobre isso aqui dado hoje em dia é commodity você pode parar e pensar todo mundo tem acesso a dados o que muda jogo de fato o que muda jogo é o que você vai fazer com os seus dados aquilo que você vai realmente fazer para melhorar o dia a dia para que você vença você mesmo todo santo dia você precisa vencer a você mesmo antes de pensar simplesmente no seu mercado nos seus concorrentes é muito importante que você pense aquilo que você está fazendo dentro de casa por exemplo você pode começar de maneira muito simples você pode começar a criar a cultura dos dados na sua empresa agora para onde você pode chegar um dia a gente está chegando nesse exato momento aqui construindo a nossa CDP o que é uma CDP? é uma Customer Data Platform onde nós aprendemos tudo sobre os nossos clientes isso aqui é totalmente LGPD Friendly no momento que o cliente entra e dá o aceite a gente começa a coletar dados e quanto mais dados a gente coleta mais a gente aprende sobre os nossos clientes para quê? para oferecer produtos e serviços cada vez melhores para esses clientes não é porque a gente é usar dados faz mal vocês vão capturar dados a gente não quer fazer nada com esses dados a gente quer só aprender sobre os nossos clientes para quê? para gerar a roda da prosperidade e criar produtos cada vez melhores para que a gente possa endereçar as dores desse mercado e criar um Brasil realmente empreendedor cada vez mais próspero em todas as suas instâncias e uns exemplos aqui do que vocês podem fazer com esses dados só para brilhar o olho e iluminar a cabeça de vocês de alguma maneira aqui é exemplos são três exemplos que eu trago para vocês pessoas que compraram produto A estão comprando qual produto B na sequência e aí a gente tem essa tríade aqui que é mais ou menos uma linguagem que a gente fala dentro da empresa eu isolo eu testo e eu escalo o que é isso? eu isolo as variáveis eu testo esse experimento eu testo se isso aqui é uma verdade e depois se esse experimento funciona eu escalo eu vou para o próximo nível de escala daquele experimento olha só outro exemplo que você pode fazer com muito conhecimento sobre dados aqui clientes que compraram antes de 2020 e nunca mais voltaram que produtos que eu posso oferecer agora para eles baseado em seu comportamento no passado porque eu vou aprendendo sobre essas pessoas eles estão inativados só que agora eu posso fazer ofertas de conteúdo que são muito mais relevantes para esse determinado grupo de clientes olha que interessante isso e aí por fim um último exemplo aqui desse bloco que é relacionado aos dados por exemplo se os novos leads que estão entrando na minha lista no exato momento isso tudo serve para B2B B2C depois eu respondo algumas perguntas aqui obrigado aí pelo feedback pessoal mas ó novos leads que estão entrando para a sua lista será que eles tem o perfil de seu cliente ideal ou seja pensa assim você tem uma base de clientes desse lado mas você precisa sempre trazer novas pessoas que são os leads para dentro da sua máquina de vendas no momento que eu tenho uma CDP eu posso comparar pessoas que estão entrando na minha lista nesse exato momento tem fit com esse grupo de clientes aqui tem então eu volto devolvo essa informação e falo continue esta campanha porque traga traga mais pessoas com essas mesmas características tamanho é o potencial quando você implementa essa política essa cultura de dados dentro da sua empresa então existem dois caminhos para você seguir em relação aos dados você pode ter aquele nerdão lá que não sabe o que fazer ele só fica por trás dessa montanha de dados sem fazer nada com aquilo ou você pode pegar o maior contador de histórias do mundo que usaram o cara que mais usou dados para crescer o seu próprio negócio que é o Steve Jobs Steve Jobs para mim é o cara que mais ele criou a empresa mais valiosa do mundo então eu pergunto para vocês você sabe contar história com dados o que você está fazendo com os dados que pode realmente mudar os seus resultados de alguma maneira então você pode ter uma montanha de dados no seu negócio se você não tiver um processo você não tem nada e é isso que vai levar para o nosso quarto elemento inegociável dos nossos sete elementos aqui que são os processos por que isso? a forma como você se organiza para tomar suas decisões é aquilo que vai mudar o seu jogo aqui na Starts a gente trabalha com as BUs que são ali unidades que são unidades de negócio vamos falar assim então a gente tem hoje umas 5 BUs mais ou menos eu vou colocar o exemplo de 3 aqui só para vocês visualizarem como é que funciona a gente tem BU de produtos online produtos de BU produtos offline que são entregas presenciais programas de capacitação que você passa 3 dias aqui no nosso escritório ou então uma BU que é corporativa ou seja é uma BU que você pode simplesmente vender produtos em company ali e aí olha como é que a gente se organiza eu tenho um head de cada BU e eu tenho aqui uma trinca que é formada por estrategista gestor de tráfego e COP exclusivo para cada uma dessas BUs então você cria uma equipe extremamente especializada em vender aquele determinado tipo de produto e depois existem áreas que podem ajudar todas elas a funcionarem porque eu não consigo ter 3 áreas de CRM eu não consigo ter 3 áreas de design dentro da empresa até poderia mas não é nosso caso aqui então você pode ter um CRM transversal você pode ter uma equipe de design de vídeos transversais para você otimizar recursos e você pode ter um growth hacker que é aquela pessoa que vai registrar todos os experimentos e realmente fazer com que o processo de growth aconteça na sua empresa de verdade porque esses estrategistas aqui eles estão batendo meta eles estão preocupados em bater a meta de vendas dele o growth hacker é um profissional solto que ele está registrando todos os experimentos e ele está fazendo com que esses experimentos realmente aconteçam no tempo que eles deveriam acontecer e acelerando o processo de crescimento da sua empresa qual que é o nosso modelo de trabalho hoje é o híbrido tem equipes que trabalham presencial 3 vezes por semana a gente trabalha aqui 2 vezes presenciais por semana e aqui tem um mapa de como que a gente se organiza também em relação às nossas reuniões a gente começa a nossa segunda-feira aqui com uma reunião de alta gestão depois eu vou pular para quarta-feira eu vou te contar por quê porque na quarta-feira a gente vai fazer um plano da quinzena quais serão os produtos e ofertas da minha quinzena e nessa quinzena lá na segunda-feira eu preciso criar campanhas ou seja copy copywriting para preencher essas campanhas ou seja fazer com que copy seja endereçado dentro desse planejamento de quarta-feira ah por que quarta-feira pimenta cara porque segunda é horrível para fazer reunião de planejamento porque as pessoas tem que executar a partir de segunda e depois na sexta é um péssimo dia para fazer reunião por quê porque as pessoas vão para o final de semana e elas vão esquecer o que elas combinaram em uma reunião de planejamento então a gente colocou uma growth meeting que é a gente analisa aqui ó growth meeting que é a reunião de growth tudo que aconteceu durante aquela semana olha para a semana anterior e planeja quais serão os experimentos ali da próxima semana então dessa maneira ficou um movimento bem fluido em relação a como que a gente se organiza em relação às nossas demandas a ferramenta que a gente usa atualmente é chama-se a ferramenta de growth chamada experiments da growth hackers eles estão migrando esse nome aí para growth software tá mas é uma ferramenta que a gente registra ali todos os nossos experimentos ela é muito legal você consegue ver tudo que vai acontecer ali nos próximos nos próximos dias e tal se vocês quiserem de repente essa ferramenta aqui um acesso a elas pessoal manda um direct para mim no arroba marcelo pimenta no instagram fala assim você tem algum cupom da ferramenta de growth porque aí eu posso tentar um cupom exclusivo lá com a com a nossa com a nossa querida amiga Emília né com o Pedro Clivati que são nossos parceiros aqui nossos sócios num programa de formação que eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre eles tá mas se vocês se a demanda for grande aqui eu posso pedir um cupom de desconto ali para vocês também e aí a gente cataloga todos os experimentos nessa ferramenta ela é magnífica né ela realmente coloca ali tudo que você precisa fazer para poder se organizar em relação ao processo de growth de experimentação dentro da sua empresa e isso começa a contagiar a empresa inteira então imagina se todo mundo pudesse falar a língua do growth hacking dentro da sua empresa ia ser magnífico né então isso aqui é o que a ferramenta consegue fazer a gente é a prova viva de que isso está realmente acontecendo nesse exato momento bom tem muita informação aqui vamos lá isso aqui são maneiras que a gente tem hoje a nossa equipe eles produzem os seus próprios dashboards também de tomada de decisão porque a gente não tem muito tempo para tomar decisão então eu entro numa reunião eu já sei qual que é a métrica A métrica B está amarelo está verde ali para poder ajudar a minha equipe a tomar decisão só que quando você conhece muito bem as suas métricas e os algoritmos são muito comoditizados porque todo mundo sabe apertar botão todo mundo tem um gestor de tráfego todo mundo tem uma agência todo mundo sabe fazer esse negócio todo mundo pensa que sabe então eu te pergunto qual que é a única forma de se diferenciar nos dias de hoje então isso nos traz o nosso quinto elemento que é a criatividade a criatividade é aquilo que separa os homens dos meninos as mulheres das meninas é aquilo que fala puta que caramba se a gente consegue realmente fazer o negócio sair do ponto A para o ponto B olha só nesse exemplo aqui são duas duas postagens que a gente fez lá no nosso linkedin uma tem 1.388 comentários a outra tem só um comentário qual que é a diferença a gente ativou o cérebro do nosso público alvo em uma e na outra a gente fez um post paisagem então se você está se perguntando aí ah eu posto tudo e as pessoas não curtem não comentam a gente não gera impacto é por isso porque você não está sendo criativo né e a gente ensina bastante sobre isso dentro do nosso programa que eu vou falar daqui a pouco para vocês que é o scale legal olha só esse aqui é o nosso perfil lá da Starts Universe ele acabou de nascer tem 2 mil seguidores lá só a gente lançou na semana retrasada aí teve um post que teve 35 mil visualizações e o resto não chega nem na metade por quê? criatividade outro 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 exemplo aqui um anúncio teve um custo por venda de 739 reais o outro anúncio teve um custo por venda de 440 reais qual que é a diferença entre eles? criatividade criatividade basicamente criatividade o número 4 é processos Regiane né o nosso depois eu vou colocar um mapa de novo aqui para vocês tá é e eu vou passando aqui porque tem as são as partes mais importantes que eu quero ressaltar aqui para vocês que eu falei que ia ser um resumo hoje mas basicamente quando você conhece muito bem os seus números e traz a criatividade né para dentro do seu processo de vendas veja bem criatividade não é simplesmente você achar que vai que precisa de gente criativa não isso que é o processo você colocar as pessoas para consumirem conteúdo e colocá-las dentro de um processo é isso que vai trazer growth ou seja crescimento para dentro da sua empresa e eu coloquei essa imagem bem provocativa aqui a pergunta é como você estimula essa criatividade você precisa dar entorpecentes para as pessoas pelo contrário você estimula a criatividade das pessoas colocando essas pessoas num processo aí a gente coloca isso mais ou menos assim primeiro que a gente está fazendo pesquisa o tempo inteiro com a nossa base a gente analisa essas pesquisas ou seja ouve o que as pessoas estão nos fazendo a gente pensa como um jornalista no sentido de sempre pensar naquilo que vai trazer mais clique para dentro da nossa máquina de vendas dentro do nosso blog do nosso site de notícias nas nossas redes sociais e a gente registra esses experimentos isso aqui é a parte mais importante porque quando você registra os seus experimentos você vai aprender sobre você mesmo e você aprendendo sobre você mesmo você vai ser melhor do que você ontem não tem muito segredo isso é o processo de growth é lógico que agora tem as nuances de como colocar isso na prática no dia a dia mas de forma geral esse aqui é um mapa mais ou menos como é que a gente trabalha o sexto elemento inegociável é esse aqui que é o emputecimento eu gosto muito de falar essa palavra porque você já viu gente acomodada chegar em algum lugar gente que está lá esperando o tempo passar essas pessoas vão chegar em algum lugar não pessoas emputecidas pessoas incomodadas são elas que mudam o mundo isso aqui não é só frase de Steve Jobs não é só frase de empresa do Vale do Silvio Scalho isso aqui é frase do nosso dia a dia enquanto eu não tenho uma equipe emputecida o tempo inteiro com ser melhor do que ela mesma ontem eu não fico satisfeito é esse tipo de habilidade de capacidade que a gente traz dentro dos nossos colaboradores aqui dentro é isso que chega um exemplo aqui a gente chega de manhã e fala puta eu estou emputecido que eu estou pagando R$4,25 num clique sendo que eu poderia pagar R$1,73 então essa pessoa está emputecida e ela melhora os seus resultados olhando para esses números e estando o tempo inteiro incomodado com aquilo que ela está fazendo a gente sempre pode melhorar pessoal de R$1,73 a gente pode derrubar esse CPC aqui para R$0,70 você sempre pode ser melhor do que ontem e a gente sempre faz essas comparações com um conceito chamado baseline que é uma linha de base que a gente usa para fazer comparações para que nós sejamos melhores do que nós mesmos e isso nos leva ao nosso último elemento aqui inegociável que é a velocidade é ela que coloca tudo em movimento é ela que faz tudo acontecer do jeito no tempo que você precisa colocar dentro do seu procedimento de growth dentro do seu processo de growth então vamos lá acho que a Rejane que tinha me perguntado o primeiro o primeiro fluxo de caixa positivo dois equipe foda três dados processos criatividade emputecimento e velocidade sempre com o cliente no centro essa roda da velocidade aqui é para fazer growth acontecer no tempo certo que ela precisa fazer acontecer de verdade e aí eu trago aqui para vocês alguns exemplos essa empresa que é a daqui é um unicórnio ela captou 260 milhões de dólares com menos de um ano de operação o outro exemplo aqui chamado Merama que é também uma empresa multi já é bilionária que é o P&G do marketplace ela fez uma captação de um bilhão de reais em dez meses após a criação aí eu te pergunto você acha que essas empresas elas fizeram isso trabalhando no ritmo tradicional do mercado tradicional que é eu vou lá eu contrato uma agência de publicidade aí eu crio um plano de mídia eu faço um plano de mídia cara até você criar um plano de mídia já foi seis meses esses caras aqui levantaram uma empresa levantaram rodadas de investimento bilionário em pouquíssimo tempo então o Google por exemplo que é uma empresa que vale 1.3 trilhão 1.3 trilhão de dólares ela tem várias empresas que ela levou para o cemitério então você pode olhar e pensar assim do Google por exemplo o Google Talk Picasa são várias empresas que o Google descontinuou ao longo do tempo vários produtos do Google e aí você pode falar o seguinte o Google já matou 166 produtos e eu penso o seguinte por ela ter matado com tanta velocidade esses produtos que são irrelevantes para ela hoje ela vale 1.3 1 trilhão 330 bilhões de dólares não é para qualquer um olha só esse exemplo aqui o Twitter ele rampou o crescimento a partir do momento que ele colocou ali uma faixa de 10 testes por semana mais ou menos frente a 0.5 testes por semana então esse processo de experimentação é o que você precisa colocar dentro da sua empresa para poder acelerar para fazer a coisa acontecer com velocidade então o Jeff Bezos o ex-CEO e o fundador da Amazon agora é sempre fundador da Amazon mas agora ele é o ex-CEO da Amazon ele falou se você dobrar o número de experimentos que você faz por ano você vai dobrar a sua inventividade então a gente precisa de velocidade a gente precisa de cabeças criativas quem está falando isso nada mais nada menos do que Jeff Bezos e no último mês de setembro agora a gente fechou aqui na Starts 23 experimentos em um mês como eu falei para vocês a gente realmente está organizando a gente conseguiu organizar isso de forma estruturada agora e eu te falo pessoal não é difícil isso aqui basta você procurar conhecimento para poder implementar dentro da sua empresa geralmente você vai o primeiro passo é você criar esse conhecimento para depois entender como que você vai estruturar dentro da sua empresa não importa se o mercado é B2C B2B não importa se você é um enterprise se você é um SaaS se você é uma empresa de tecnologia o processo de growth serve até para empresas tradicionais até mesmo para indústrias não tem nada a ver com marketing digital de fato embora o marketing digital seja um dos pilares que ajudem a gerar demanda então a gente fez mais ou menos quase um experimento por dia nesse último mês de setembro mesmo porque a nossa meta é dobrar de tamanho de novo no ano de 2023 então eu quero fazer um convite aqui para vocês sobre tudo isso que eu estou falando exatamente esse mesmo processo que eu trouxe aqui para vocês hoje eu quero fazer um convite porque a Startse é uma escola internacional de negócios e essa aqui é uma certificação internacional que nós estamos fazendo em parceria com a Growth Hackers e com a equipe da Receita Previsível que é o Aaron Ross que é simplesmente a maior assumidade em vendas no mundo e a gente criou esse programa chamado Scale que é Growth and Sales Acceleration para vocês que querem então você falou cara pimenta achei do caralho isso aqui eu achei foda achei cara eu quero cara eu quero levar isso para a minha empresa eu vou te falar não tem ninguém melhor no mundo hoje para você aprender do que com esses dois caras e com a equipe que eu vou te apresentar aqui em um segundo isso é o processo que você realmente faz para levar para dentro da sua empresa o processo de crescimento e você vai criar um plano de Growth isso aqui não é um cursinho que vocês entram lá e falam faz um cursinho cara isso aqui é um processo de acompanhamento ele dura quatro semanas eu já vou falar um pouco mais sobre eles aqui mas eu quero te fazer um convite e se você ficar até o final você vai ver que o valor que eu vou fazer para vocês aqui é muito mais barato do que se você comprasse hoje pelo site e eu vou dar um bônus exclusivo aqui para os três primeiros compradores dessa minha live eu já vou falar daqui a pouco a gente nunca fez isso e eu vou fazer hoje tá só porque tem um assunto aqui que vocês estão interessados e a gente vai liberar um programa de formação que a gente tem aqui os três primeiros que comprarem assistindo aqui essa minha live e a gente sabe que quando a gente faz essas ofertas elas acabam em poucos minutos de fato basicamente essa é a única formação internacional executiva com os criadores mesmo dessas duas principais metodologias de marketing e vendas que mais geraram resultado e escala na última década então é 100% online ou seja você pode fazer de qualquer lugar do mundo que você tiver são mais de 40 horas de conteúdo gravado e também de conteúdo ao vivo nós temos os workshops que vão ser feitos um por semana que é completamente ao vivo é uma mentoria ao vivo que a gente vai fazer com os nossos experts e você vai ter acesso a frameworks ferramentas modelos prontos pra você copiar e colar aí dentro da sua empresa imagina se você pudesse realmente implementar isso aí ao invés de ter que criar e desenvolver como a gente passou aí esses últimos anos batendo cabeça você vai receber de mão beijada olha só o Aaron Ross ele é simplesmente autor dos livros Receita Previsível e do Hiper Crescimento são os maiores bestsellers da história da humanidade em relação a vendas então um dos maiores especialistas em vendas do mundo ele revolucionou o modelo de vendas da Salesforce gerando 100 milhões de dólares a mais em vendas recorrentes pra empresa e o Sean Ellis que é o fundador da Growth Hackers ele é um cara que está em outro patamar financeiro eu conheço pessoalmente ele mora hoje lá na Califórnia numa cidade do lado de Los Angeles ali ele mora em Orange County e ele é e ele foi o cara que não só escreveu o Hacking Growth que é esse livro mas ele fez com que essas empresas que são o Dropbox a LogMeIn e também a Eventbrite alcançarem um faturamento um valor de mercado acima de um bilhão de dólares e fora isso você vai aprender junto com a Emília Chagas que hoje é Head of Business Strategy lá da Growth Hackers ela é sócia do Chanel na Growth Hackers o Gustavo Esteves que é simplesmente o cara que mais entende de métricas no Brasil um dos pilares que eu falei pra vocês que é dados de fato esse cara é o maior monstro de dados no nosso país assim vocês forem tudo vocês procurarem em relação a Google Analytics né gestão de Analytics de dados de Web Analytics ele é o cara que mais entende eu Marcelo Pimenta também você é um dos professores ali sócio e Head of Growth eu já eu já ajudei algumas boas empresas aí a crescerem mas é é horrível ficar fazendo jabá próprio né hoje eu sou responsável por fazer aqui junto com essa equipe monstruosa da Starts a fazer a Starts crescer e ser realmente uma das maiores empresas de educação do mundo né atualmente ah desculpa pessoal ah o Pedro Clivati que é o Head of Growth lá da Growth Hackers a Marcela que é a Account Executive lá na Growth Hackers também o Tiago Reis né não tem nem o que falar que o Tiago Reis é um dos caras que mais entendem de vendas previsíveis no Brasil é um monstro ele é CEO da Growth Machine e ele é um dos caras que mais entendem sobre prospecção a vendas social selling vendas pelo WhatsApp ele vai ser o seu mentor direto aqui no Scale o formato do programa são cinco competências chaves são seis módulos vão ser quatro workshops práticos e quatro semanas de duração então não é um programa de longa duração a gente sabe que vocês aqui que são líderes que são empresários geralmente vocês não tem muito tempo então essa certificação internacional ela realmente endereça o que vocês nos pedem o tempo inteiro que é sei lá uma hora por semana e o resto das aulas ao vivo né e o resto das aulas eu consumo no tempo que eu desejar e vocês tem acesso a esse programa né as gravações todas aí durante seis meses então poxa não tive como participar da aula ao vivo não tem problema você vai lá você depois pode assistir a regravação o único problema é que você não vai receber mentoria não vai poder tirar dúvidas ali com seus professores porque esse é um momento muito rico de fato tá então se você comprar hoje e eu já tenho eu já vou anunciar o bônus de três das três primeiras vendas aqui pra quem comprar hoje é primeira coisa o módulo zero é a introdução ao growth hacking então esse módulo aqui já tá gravado e tá disponível pra você poder estudar na nossa plataforma de estudos ali é um curso completo é uma certificação de training master é o training master program de growth hackers lá da própria growth hackers ponto com então foi o chaneles que gravou essa certificação ela vai estar disponível pra você a partir de agora né comprou acessou vai estudar junto com chaneles e pela primeira vez a gente traduziu esse programa pro português pela primeira vez tá completamente traduzido legendado lá pro português vocês vão poder acessar aí é módulo um a gente vai falar sobre growth né o acesso vai ser no dia 10 do 11 são duas horas ali o playbook da máquina de experimentos e crescimento exponenciais então ali é onde vocês vão entender sobre como que a cultura de growth foi introduzida e ela se estruturou nas maiores empresas do mundo tá depois a gente vai ter esse workshop aqui sobre acelerando a aquisição de leads né então você vai conhecer na verdade né pessoal para e pensa comigo como é que você faz pra crescer sem geração de demanda então essa aula aqui é como é que você faz pra acelerar um processo de captação de leads dentro da sua empresa basicamente é isso depois disso né equipe de growth e ferramentas digitais então você vai entender como que você estrutura uma equipe de growth como é que você faz a sua empresa crescer de maneira dramática né então usando ferramentas digitais que vão potencializar aí a performance do seu dia a dia né e aí o workshop ao vivo vai ser no dia 1 do 12 né das 19 às 21 horas ali onde a gente fala sobre os rituais de gestão e o plano de ação para a sua empresa né então você vai conhecer ali os principais rituais de gestão aplicados no time de growth né como é que é um dia a dia de um time de growth cara tá tudo lá mastigado para vocês né junto com a Emília ela que vai entregar esse módulo para vocês e aí como é que você vai criar o seu próprio plano de ação para implementar growth dentro do seu negócio né essa é a parte prática que vocês tanto nos pedem aí nos nossos programas de formação depois no módulo 3 aula gravada que é máquina de vendas né o playbook para construir um processo de vendas aí previsível e escalável né esse é o módulo que vocês vão realmente aprender como é que a gente faz na prática né esse conceito de inside sales que a gente tanto fala tá lá é um módulo exclusivo né a gente tem um módulo de marketing digital a gente tem um módulo de growth a gente tem um módulo de vendas então esse aqui vai ser o módulo específico que a gente vai liberar para vocês nesse sentido depois o workshop ao vivo vai ser como acelerando a geração de receita recorrente então você vai aprender a avaliar a performance aí do seu processo de vendas além de construir experimentos para acelerar também a conversão de leads em clientes de verdade e depois né no nosso módulo 4 a gente vai falar sobre o time de vendas e as ferramentas digitais então você vai entender como é que você faz para estruturar um time de vendas de alta performance a partir de técnicas de recrutamento seleção e também o desenvolvimento que é o treinamento da sua equipe de vendas aplicada nas empresas que mais crescem no mundo e depois o workshop ao vivo vai ser sobre avaliação de performance e plano de ação então você vai aprender aí a analisar os indicadores chaves de performance do seu time de vendas e vai criar também ações práticas para implementar imediatamente no seu negócio então esse é um módulo bastante robusto cara uma formação completa em como é que as empresas de mais alto crescimento do mundo fazem as suas vendas passo a passo é um playbook de verdade e aí no módulo 5 para fechar Aaron Ross ele vai trazer esse workshop ao vivo sobre o playbook para você reprogramar o crescimento do seu negócio então imagina se você pudesse aprender com Aaron Ross o autor do Receita Previsível e também do Hiper Crescimento e sócio da consultoria Receita Previsível como é que você faz para criar esses negócios cada vez mais rentáveis junto com o nosso querido mestre Aaron Ross e aí para quem que é o Scale Acceleration Program o Scale ele é Sales and Growth Acceleration donos de negócios donos de pequenas médias empresas e também os gestores de marketing e vendas de médias e grandes empresas esse geralmente é o público que mais está se matriculando aqui no nosso querido Scale legal Pimenta quanto é que custa o nosso programa o nosso programa é uma barganha porque é 12 vezes de 375 reais uma formação que você pode parcelar em 12 vezes sem juros de 375 reais ou 4.500 à vista que você vai receber tudo isso aqui aulas 100% online os 4 workshops práticos todos os módulos ao vivo com os nossos professores é uma formação de um mês uma certificação internacional da Starts University junto com a Growth Hackers e a equipe da Receita Previsível só que para vocês que estão assistindo aqui essa nossa live esse nosso webinar essa nossa palestra online aqui ao vivo a gente vai dar um presentinho para vocês tá vamos lá então qual que é o nosso presente nosso presente é uma oferta exclusiva você vai acessar agora nesse exato momento junto com o seu QR Code ou então o startse.la barra scale tracinho oferta como é que escreve scale scale sem o e sem o e no começo é scale tracinho oferta você vai lá acessa eu vou pedir aqui para a nossa com a nossa com a nossa equipe para colocar o link no chat basicamente pessoal é o seguinte tá de 4.500 que é o preço comum a gente vai fazer por 12 vezes de 250 reais sem juros tá para vocês que estão aqui assistindo esse nosso bate-papo ou 3.000 reais à vista tá essa promoção aqui esse bate-papo de hoje é exclusivo para vocês que estão aqui assistindo comigo acompanhando tendo essa paciência e a gente está premiando essa essa iniciativa de vocês de aprender mais sobre growth eu faço isso com o coração aberto eu sou muito transparente eu adoro fazer isso que eu estou fazendo que é trazendo conhecimento de primeira para vocês mas agora eu te provoco se você está se você gostou desse assunto e acha que é para você meu amigo e minha amiga esse programa é o programa mais completo ele vai assim de forma geral ele resolve o problema já são mais de 2.000 alunos que fizeram os nossos programas de growth na startse e o scale é um programa ainda mais potente em relação a tudo que a gente tem feito é a nossa melhor entrega nesse sentido e agora eu quero dar aqui para vocês o último presentinho porque eu sei que muitos me perguntaram no chat agora há pouco que foi como implementar a partnership na nossa empresa na minha empresa então eu não sei se vocês sabem mas a gente tem pessoal um programa de partnership na startse e esse programa de partnership ele é um programa que já tem mais de 3.000 alunos mais de 3.000 empresários ele é exclusivo para empresários que querem implementar a partnership que é o mesmo modelo de gestão da XP Investimentos da startse da Warren das empresas de mais alto crescimento da Ambev da Adventures que é uma das agências não tradicionais do mercado brasileiro que o Ricardo Dias me falou há pouco que ele implementou lá também o BTG Pactual cara as maiores empresas do Brasil que você imaginar implementaram a partnership então agora nesse exato momento a gente vai pegar lá a lista todo mundo que comprou a partir do momento que a gente começou essa live aqui os três primeiros vão levar esse programa de partnership que é online e ao vivo ele é online e ao vivo a gente vende ele por mais ou menos 3.500 reais vocês vão ganhar de presente mas eu só estou falando eu só estou oferecendo três que é para vocês não terem dúvidas assim ó cara os três primeiros cara comprou agora vão levar esse programa de partnership da Starts é um programa que mostra tudo ele dá até mesmo os modelos de contrato que você precisa colocar dentro da sua empresa para poder operacionalizar isso agora se você não 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 aproveitar essa essa promoção aqui agora que eu estou fazendo porque você vai levar dois programas pelo preço descontado de um que é três mil reais à vista aí você vai perder a oportunidade de levar um puta bônus que a gente nunca tinha feito inclusive a gente nunca tinha feito uma promoção tão agressiva como essa para os nossos três primeiros aqui beleza ah não quero pensar agora não demora muito para pensar porque a gente tem vagas exclusivas aqui no nosso scale tá e a qualquer momento elas podem esgotar porque a gente esgota as turmas de tempos em tempos cada turma dessa aqui tem uma quantidade específica de alunos né então se essas turmas se esgotarem a partir dessa live que eu estou fazendo aqui e das campanhas que a gente vai fazer subsequentes a gente encerra as vendas e depois sabe-se lá quando que ela vai acontecer de novo tá bom então é isso pessoal eu quero agradecer muito aqui ao bate-papo de hoje eu quero saber inclusive eu vou perguntar para minha equipe se tem alguma alguma pergunta no chat para a gente poder responder senão a gente vai encerrar aqui também essa nossa transmissão de hoje mas eu vi que tem uma pergunta que é sobre pode ser paga via boleto cara pode ser pago via boleto sim a Renata está perguntando pode ser pago via boleto e pode ser pago dividido no boleto inclusive com dois cartões tem um monte de meio de pagamento lá basta você acessar quando chegar lá no pagamento vocês vão poder realmente aproveitar a oferta da melhor maneira que você precisar pode ser pago no cartão de crédito dois cartões boleto pix está tudo à sua disposição lá tá o que mais quantas pessoas a Startse hoje tem na equipe tem 220 pessoas mais ou menos nessa área de growth a gente tem umas 25 pessoas aproximadamente uma empresa já é uma média empresa como a gente sabe que o mercado nos chama deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui estou lançando um produto alguém topa praticar um exemplo real growth hacking chama no LinkedIn Tiago Ferreira se alguém tiver se alguém topa praticar um exemplo real do growth hacking fica à vontade o que mais Pimenta sua descrição no curso está como Emília Chagas obrigado José Carlos poxa eu vou a gente vai alterar aqui vou pedir para nossa equipe dar uma olhada nisso aí ah obrigado eu esqueci de comentar um negócio pessoal a gente tem aqui uma cláusula de garantia na Startse que é risco zero e é muito importante eu falar sobre isso porque no primeiro módulo ao vivo você vai entrar lá ao vivo vai comprar hoje aí a aula vai acontecer no dia que a nosso departamento de onboarding vai explicar para vocês como é que vai ser todo o passo a passo eles vão mostrar para vocês dentro do WhatsApp é tudo muito organizado a gente tem uma estrutura muito robusta de tecnologia hoje com mais de 40 pessoas e aí se você entrar na nossa aula ao vivo e falar cara esse negócio não é para mim a gente devolve 100% do dinheiro só que a gente comprometida a gente quer só pessoas que realmente saibam o que estão fazendo e retirando o melhor valor desse nosso programa de formação agora se você não tirar valor dos caras que realmente implementaram as metodologias aí tem alguma coisa errada aí a gente está fazendo alguma coisa errada que é Chanel o pai do Growth Hacking e Aaron Ross o pai da Predictable Revenue que é o maior bestseller de toda a história sobre receita previsível então essa cláusula aqui te ajuda a tomar a melhor decisão possível e aí eu não sei como é que a gente está aqui de venda agora mas provavelmente deve ter mais uma vaga ainda para o nosso para o nosso Partnership Cultura de presente para vocês como um bônus tá bom são apenas para os três primeiros que comprarem o Scale a partir de agora beleza então resumindo aqui na tela de novo 12 vezes de 250 reais exclusivo para vocês que estão assistindo esse nosso bate-papo de hoje aqui ou 3 mil reais a vista se você for qualquer outro dia lá o preço é de 4.500 reais basta você acessar startse.la barra scale tracinho oferta fechado scale tracinho oferta que mais pessoal tem mais alguma pergunta Brenda eu também estou iniciando e ainda não tenho clientes tá então você vai começar da maneira correta né porque a gente fala aqui sobre o processo de experimentação se você aprende sobre como implementar growth de fato dentro de uma empresa que pode ser altamente escalável no futuro você vai evitar de cometer alguns possíveis erros né então a gente recomenda aí para vocês também pode ajudar muito para vocês que estão pensando agora em como empreender isso aqui é muito legal também para você que hoje é um líder dentro de uma empresa e pensa em empreender fala assim cara não quero mais quero sair da corrida dos ratos aqui não quero mais trabalhar como como gerente de uma empresa diretor de uma empresa escuta escuta a voz de quem já fez esse movimento né hoje eu sou sócio da Starts eu já criei a minha empresa quebrei a minha empresa vinha vinha fazer bastante sucesso aqui já com a escala da nossa empresa que hoje é a Starts né viajem para o Vale do Silício e conhecendo o conceito de Growth Hacking que é o que a gente traz hoje aí em primeira mão para vocês e mudou minha vida completamente né o Growth ele serve para qualquer líder que realmente queira fazer alguma coisa muito notável aí na sua vida legal Rosina parabéns vocês arrasam poxa obrigado demais pelo feedback a Solange estou começando na área agora esse curso é para mim com absoluta certeza por um investimento desse aqui eu não quero desmerecer mas já desmerecendo eu sou muito transparente pessoal você vai buscar esses cursinhos de Growth Hacking que tem no mercado que são todos muito baratos eles não vão te mostrar o que você precisa eles não tem uma metodologia um processo pelo qual a gente segue que é muito do mapa que eu trouxe para vocês aqui hoje especialmente com os líderes desses mercados que são o Chanel e o Aaron Ross especificamente não tem nem o que falar sobre se você for comparar pegar numa balança será que eu faço o da empresa A ou da empresa B cara está na sua mão a decisão será que eu pago 3 mil será que eu pago um pouco menos mas para ter acesso a um programa de baixa qualidade enfim está aí na sua mão e a gente tem a cláusula de garantia também você pode experimentar o produto poxa não gostei no primeiro dia o pimenta me prometeu demais a gente devolve 100% do seu investimento então a segurança é sua e o risco é nosso deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pelo jeito aqui que eu estou vendo acho que não tem se vocês tiverem eu tenho mais alguns minutos se não tiver eu agradeço demais o bate-papo e a atenção de vocês que foi realmente muito enriquecedor poder passar essa horinha e 20 aqui mais ou menos todos juntos tá obrigado pessoal obrigado aí pela audiência e podem contar comigo se quiser me mandar um direct ali no arroba marcelopimenta no instagram lembrando que também você pode mandar a palavra ICE que é I-C-E que eu te dou de presente ali uma planilha para você poder também de alguma maneira criar alguns experimentos e levar essa mentalidade aí para dentro da sua empresa fechado um grande abraço pessoal e a gente se vê numa próxima oportunidade valeu tchau tchau